O que é que eu tenho que fazer, amor? Você chega no foco do Gustavo, você embaixo fala, segura direito! Caralho, viado, Túlio acordando 10h30, tá errado, sei, porque Deus, tive pesadelo, mãe! Não sei porquê, tipo, no Instagram, nas redes sociais, deu pra todo mundo postar de madrugada, que quando você estiver na cozinha, vai ter uma mulher atrás de você. Aí ficava me falando assim, vai lá na cozinha, vai lá na cozinha tomar uma água, menino, menino do seu. Quem disse que eu ia? Aí eu não fui, aí eu fiquei pensando, velho, juro, eu fiquei até umas 4 horas da manhã sem conseguir dormir. Já não bastasse isso, eu tive que sonhar que tinha uma mulher, não sei porquê Cargas d'água eu tava querendo matar ela, tava tipo numa escola, eu falei tipo alguma coisa em inglês pra ela, mano, e saí correndo assim pro final da escola, e tinha uma porta de vidro, e eu fui quebrar, só que eu tava sem força, não quebrei. Aí ela viu que eu não quebrei, ela veio correndo o corredor inteiro, mano, e eu morrendo de cagaço. Aí ela não me matou, ela só passou do meu lado e falou, você está morto. Deve estar mesmo, porque minha boca tá branca agora. Mãe é! Puta, velho, a Aline não veio. Eu acho que eu vou ter que voltar a dormir, porque minha mãe já deve estar chegando, e ela vai mandar eu limpar tudo aqui. Que treta é essa que tá rolando lá no BBB, que eu não estou sabendo, da Dona Geraldinha, Grande Geraldinha com Teteus. Estão tendo várias hashtags, hashtag Fora Dona G, hashtag Geralda Falsa, hashtag Matheus Falso. Gente... Bom, independente, eu tô torcendo pro Tamiel, e se o Tamiel não ganhar, eu não assisto mais BBB. Yeah! Você é a salvadora da pátria? Então você está comendo bolo, porque é fitness. Como você se sente sabendo que acordou depois do Tully Rocha? Acordei essa. Não, mas agora falando sério, eu voltei, tipo, voltei à dieta, aí por isso que eu levantei cedo, tá? Obrigada. Obrigada. industry. Transcrição e Legendas Pedro Negri